O Cresce Paraná promoveu em Pato Branco o projeto Café com o Presidente realizado no auditório da Associação Comercial. O encontro busca criar um canal de comunicação direto com os profissionais para aproximá-los da administração do Conselho. A gente faz essas reuniões tentando cada vez mais valorizar o nosso corretor, valorizar o nosso trabalho, porque a responsabilidade é muito grande. Nós trabalhamos com negócios, trabalhamos com sonhos, realizamos sonhos das pessoas e isso tem que ser muito sério. Então nós sabemos que seguido a aplicar do golpe, principalmente no litoral, nas grandes cidades, Pato Branco, nossa região aqui, graças a Deus nós não temos tido esse problema, mas graças a esse trabalho que nós fizemos aqui nos municípios, na região, com a presença sempre da nossa diretoria aqui, trazendo aí os resultados que é a nossa profissão. O coordenador do Núcleo dos Corretores de Pato Branco da Associação Empresarial, Claudinei Giglioli, destacou a importância do encontro que permitiu um momento de conhecimento e confraternização para os profissionais do setor. Nós, como corretores, a gente tem que estar ligado lá no nosso negócio, fazendo parte, fazendo da escritura, desde o processo todo, porque assim evita muitas coisas que têm acontecido. Quando a pessoa não faz com o profissional, ela acaba, muitas vezes, levando por um outro lado que prejudica o negócio da pessoa. Então, tendo um profissional ético, competente, o negócio vai ser bem realizado e vai ser bem feito. O evento Café com os Corretores tem sido uma prática da gestão do presidente Luiz Castagnaro, que informou aproveitar o momento para entrar em contato com os profissionais que atuam no interior do Estado. Além de ouvir as reivindicações dos corretores de imóveis, durante o encontro, o presidente do Cresce Paraná, Luiz Celso Castagnaro, repassou aos profissionais as principais ações do Conselho em sua gestão. Quem não é visto não é lembrado. Então, nós estamos indo nos municípios e mostrando para a sociedade que o corretor de imóveis existe. Para se ter uma ideia, nós tivemos no nosso site, o ano passado, 1 milhão e 300 mil acessos. Mais de 1 milhão de acessos foram só para verificar se aquela pessoa era um corretor, se aquela empresa era credenciada. Então, nós estamos defendendo a sociedade e valorizando o corretor de imóveis.